Olá para todos, sou Anderson Caçador, fui convidado pelo Centro Espírita Célia Xavier para falar para vocês sobre o tema O Verdadeiro Espírita. Procurando na literatura, encontrei no Evangelho a seguinte definição. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Para facilitar nosso estudo, vamos dividir essa definição em duas partes. Transformação moral, a primeira, e a segunda, esforços para domar suas más inclinações. Recentemente, fazendo um estudo do livro Atendimento Fraterno, do grupo Manuel Filomeno de Miranda, em uma entrevista com o Divaldo Franco, foi perguntado para ele qual era o requisito básico para que o Atendente Fraterno tivesse conexão com os bons Espíritos. Não é o caso aqui nosso, de Atendimento Fraterno, mas serve como analogia, porque quem não está querendo contato com os bons Espíritos. Então, a resposta dele foi a sua condição moral. Então, a condição moral é de suma importância, pois ela expressa quem realmente nós somos. E essa condição moral, ela vem principalmente, ela é determinada através do pensamento. Por quê? Não é através da fala, porque fala, nós podemos falar qualquer coisa. Qualquer coisa o verbo aceita. Ações são boas. Às vezes podemos fazer algumas boas ações, mas o que está no nosso íntimo naquelas ações? E já o pensamento não. O pensamento é puro, o pensamento é cristalino, o pensamento nos desnuda, por assim dizer. E a parte espiritual, tanto a parte dos bons Espíritos, a parte da espiritualidade superior, quanto aquela que ainda trabalha nas zonas mais baixas, conseguem captar nossas ondas mentais que são emitidas através do pensamento. O ideal é que um dia consigamos chegar a falar, a fazer e a pensar na mesma linha do bem. Se quando conseguirmos esse processo, estaríamos sendo seres de grande relevância. Tivemos grandes Espíritos, grandes pessoas que passaram no planeta, que tiveram esse tipo de comportamento, o maior deles é Jesus Cristo. Mas tivemos grandes Espíritos, grandes seres, que nos deram seus exemplos de retidão, de pensamento, de ações e de palavras. Dentre eles, Chico Xavier, Francisco de Assis, Maria Tereza de Calotá, Gandhi, e dentre outros. Então, em números, ainda não estamos nesse processo, mas vamos chegar lá. Caminhando e resgatando, afinando o nosso pensar com o nosso agir, nosso falar no bem. Então, essa seria mais ou menos a condição moral, que depois vamos fazer um link mais abaixo. E esforço para domar suas más inclinações. É muito interessante, porque é muito fácil falar em melhorar. Mas melhorar o quê? Não é... cada pessoa tem algo a melhorar. Então, para descobrir esse melhorar, o quê que vai ter que melhorar nessas más inclinações, é essencial que se faça um autoconhecimento, uma autoanálise. E isso, às vezes, dói. Às vezes, é muito ruim. Às vezes, machuca. Porque nos mostra... mostra os nossos defeitos. Mostra quem realmente nós somos. E, às vezes, isso pode incomodar muito. E, no fato de incomodar, algumas pessoas preferem ocultar essa parte. Viver a vida. Deixando a vida rolar. Quando tiver alguma dificuldade, vai lidar com aquilo de uma maneira ou outra. Mas não fez aquela análise, não fez aquela introspecção para mudar aquilo que realmente deveria mudar. Então, como isso é uma parte muito pessoal, cada um deveria analisar por si só onde precisaria mudar. Então, é impossível. Cada um vai ter uma particularidade aqui. Mas, de forma geral, vamos levantar alguns pontos que são bastante comuns nos seres, nesse planeta. Que devemos trabalhar. Não que todos tenham esse mesmo processo. Mas, assim, vamos pegar os mais comuns. E, dentre os mais comuns, também, nesse livro que eu citei anteriormente, O Atendimento Fraterno, Em outra pergunta para o Divaldo, foi feita, qual seria o mal que a humanidade deveria trabalhar melhor para sermos pessoas melhores? E a resposta foi categórica, que era o egoísmo. E eu concordo completamente com ele. Porque o egoísmo, além de ser um mal em si, ele consegue alimentar outros males e focar para ele. É como se ele fosse o tronco de uma árvore que fizesse raízes no solo e essas raízes fossem outras não boas qualidades que nós vamos citar aqui agora. Então, o egoísmo, talvez, seja esse grande precursor desses outros males. E, então, associado ao egoísmo, a gente tem o orgulho. E todos esses que eu vou falar aqui agora, ele tanto tem coisas positivas, eu acho que é certo só a maledicência, mas todos os outros têm pontos positivos. Lógico que tudo, quando se exagera, ele deixa de ser, o exagero sempre é prejudicial. Mas o orgulho, por exemplo, ter orgulho de um filho que acabou de passar num concurso público muito desejado, ou que está fazendo uma ótima ação, uma ótima, uma grande pessoa, não tem o menor problema. O problema é quando o orgulho quer sobrepor a outra pessoa. É diferente ter orgulho de alguém de ser uma pessoa orgulhosa. Quando a pessoa é orgulhosa, ela acaba ferindo alguém e está associada diretamente ao egoísmo. Um outro ponto seria a vaidade. A vaidade, novamente falando, tem um lado da vaidade que é boa, né? Se a pessoa ser vaidoso, se cuidar de estar limpo, vestir roupas boas, se maquiar, não tem o menor problema com isso. Desde que também não exagere, você fica escravo dessa vaidade. Mas aquela vaidade, às vezes, de ter algo a mais do que o outro. De, assim, estar... E está muito associado ao egoísmo. Então a vaidade também é outro braço do egoísmo que complica bastante. O outro item é vícios. Os vícios são bem complicados, porque nós temos vários tipos de vícios. Vícios de dependências químicas, vícios de jogos, vícios de sexo, vícios das mais variadas formas. E os vícios, eles são egoístas porque eles geram um prazer próprio. E às vezes aquele prazer causa muita dor naqueles que estão em volta. E essa pessoa não consegue dar conta da dependência desse vício em detrimento do seu prazer. Claro que existem outras, várias circunstâncias no meio, como até os processos obsessivos. A gente sabe disso. Mas está aí mais um motivo da questão de transformar, de reconhecer. Quando você tem o conhecimento daquilo, você tem mais possibilidade de mudar, se você quiser mudar. E talvez o que mais se expresse, que tenha mais ligação com o egoísmo, seja o materialismo nos mundos atuais, no mundo que a gente vive hoje. Porque hoje tudo é ter, tudo é posse. É carros, apartamentos, sapatos, roupas. Então, a posse, o ter, está muito mais além do que realmente a gente precisa. Nós não precisamos de tanto assim para vivermos. Então, na questão do material mesmo, está diretamente associado ao egoísmo. E, por último, o levantamento que nós fizemos foi a maledicência. A maledicência, ela é egoísta por quê? Porque ela quer denegrir a imagem de alguém. Ela quer diminuir aquela pessoa e se manter a sua intacta. A pessoa maledicente, jamais ela fala mal dela. Ela fala mal só dos outros. Para diminuir a imagem dos outros e a dela, a imagem dela fica intacta. Então, é colocar os outros num patamar mais baixo e se deixar num patamar mais alto. E nesse, deixar num patamar mais alto caracteriza fatalmente um processo egoístico. Mas, nem tudo é ruim. Então, em cima disso, o que a gente pode fazer para combater essas más inclinações? Falamos um pouco de algumas, generalizando essas más inclinações. Mas, o que nós podemos fazer para combater essas más inclinações? O que esse verdadeiro espírita precisa trabalhar num processo que ele já descobriu quais são as más inclinações? O que ele pode fazer para tentar trabalhar isso? Então, novamente, enumeramos algumas qualidades, algumas atitudes, que tem várias outras, mas vamos concentrar nessas. A fé. A fé é essencial. Não que uma pessoa que não tenha fé, que seja ateu, não possa ser uma boa pessoa. Ninguém está associando isso. Mas, a fé possibilita um contato mais próximo e mais rápido com os bons espíritos, que recebemos boas influências, boas cargas e vamos crescendo. Pegando os bons exemplos, né? Mas, não aquela fé cega, aquela fé doentia. É uma fé raciocinada, como a própria definição do espiritismo kardecista se proclama. Que o espiritismo é uma fé raciocinada. Então, nesse sentido de pensar, de entender, de estudar, de se esforçar, porque não tem nada de graça, não tem castigo, tem sim aquilo que a gente precisa passar. Então, a fé seria essencial. A fraternidade. A fraternidade é um dos grandes ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Porque, né, vivemos de mundos atrás, desde antes da época de Moisés, depois veio Moisés com a primeira revelação, Jesus com a segunda revelação do amor, da fraternidade, amor ao próximo. Então, até hoje estamos tentando aprender fraternidade. A gente geralmente só faz, a gente só é fraterno quando tem uma catástrofe, uma desgraça. Mas existem várias outras oportunidades dentro da vida normal que podemos ser fraternos. E isso ajudaria bastante a gente. Muda muito a nossa... A energia que roda em torno de nós. Passa a ser uma energia boa. Porque quando você é fraterno, você recebe aquela energia de volta. A gente faz, a gente faz, recebe aquilo que a gente faz aos outros. Caridade. Jesus nos falava, fora da caridade não há salvação. Existem vários tipos de caridade. Desde a caridade material, dinheiro ou algo mesmo material, como outros tipos de caridades mais sutis que não custam nada. Um abraço não custa nada. Um sorriso não custa nada. Um sorriso não custa nada. Um sorriso não custa nada. Uns minutos de atenção. Deixar de ir para uma balada para atender uma pessoa próxima que está precisando de... Está triste, está precisando de um apoio. Isso é caridade. E a caridade, ela pode ser de várias formas. E novamente, associada à fraternidade. Um dia a gente pode precisar dessa caridade. O outro é o desapego. O desapego está muito associado ao materialismo. Desapegar de coisas materiais, carros, bens e tem o desapego pessoal também. O desapego pessoal é muito problemático porque é aquela pessoa que tem domínio, ciúme. E às vezes pode... As separações podem gerar coisas muito complicadas, como discussões, ofensas, violências e às vezes até morte. Por conta desse apego, dessa dependência de ter uma pessoa do seu lado e não aceitar uma separação, por exemplo. Então, o desapegar é uma boa forma de ter uma auto-evolução. E por último, o perdão. Porque para que a gente consiga evoluir, a gente tem que aprender a perdoar. Perdoar as ofensas, como diz o Pai Nosso, né? A expressão fé é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoar a nós mesmos. E com esses passos, com certeza, a gente vai evoluir. Vai entrar nesse processo do verdadeiro espírito. E não é que a gente tenha que eliminar todos, na definição, fala lá. Não é que a gente eliminar todos, somente quando a gente eliminar todos os nossos problemas, nós seremos verdadeiros espíritos. Não. É a luta, o conhecimento, primeiro, e a luta para se renovar, para domar suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. E esse processo nós estamos fazendo há várias vidas, vários séculos. O momento é agora, o mundo está surgindo. O país, o mundo está mudando. De provas de expiações para regeneração. Está no momento da gente dar esse salto de qualidade. E fazendo uma associação com esse momento atual, de pandemia, de coronavírus, é de como a gente vê isso. Se a gente vê com os olhos ruins, os olhos de, ai, que coisa péssima, eu castigo. Ou a gente pode ver com uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de redenção. Porque a gente está em uma velocidade muito grande de consumo, de falta de atenção. E aqui a gente tem a oportunidade de, lógico, estamos passando por dificuldade financeira, isolamento, mortes ficando próximas. Mas, por outro lado, a gente tem mais tempo para ficar em casa. Se eu não tinha tempo para ler, agora você tem. Não tinha tempo para ficar com a família, agora tem. Para brincar com a criança, rever valores. Quando as pessoas vivem uma vida acelerada, quando chegam lá na frente, tem uma doença e falam nossa, se eu soubesse, se eu tivesse tido oportunidade de fazer algo diferente, essa oportunidade está agora. Então, encarar esse vício, encarar esse isolamento, encarar essa forma de lidar positivamente, tirar algo positivo do que é ruim, isso é ser verdadeiro espírita. Isso é acreditar na providência divina que não vem nos castigar, vem nos dar oportunidade. É tirar da dificuldade aquilo que é bom. E, com certeza, é isso que Jesus nos vem ensinar. E é isso que é ser um verdadeiro espírita. Estamos na luta e acreditamos que vamos conseguir. Tenhamos fé, hoje e sempre. Obrigado.